Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Olha que delícia, zero carboidratos para você comer à vontade e ainda emagrecer na nossa dieta low carb. Todo mundo precisa fazer essa receita pelo menos uma vez na vida. Vamos lá. Comece batendo dois ovos. Em seguida vamos colocar meia xícara de farinha low carb. Para essa receita você pode usar qualquer farinha low carb da sua preferência. Eu estou usando farinha de amêndoas. Vou deixar lista com todas as farinhas que você pode usar na descrição desse vídeo e nos comentários. Eu fritei três dentes de alho no azeite e agora vou colocar aqui na receita. Agora é o seguinte, você vai juntar cinco fatias de queijo mussarela e vai cortar dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Isso vai fazer toda a diferença na textura da massa. Vamos colocar o queijo e para tempero eu vou usar só sal e orégano, porque a gente já está usando o alho, que é o que vai dar um super sabor para essa receita. Vamos misturar bem os ingredientes para ficar bem uniforme e para espalhar bem o alho. E aí vamos pegar um refratário, untar com um pouco de azeite e colocar a massa. Você já conhece os meus livros? Tem livro físico que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil? Meus livros digitais com receitas deliciosas, fáceis e rápidas para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem pessoal, colocamos a massa. Vamos espalhar com uma espátula e vamos finalizar com um pouco de queijo parmesão. Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15, 20 minutinhos. E aí está pronto esta delícia. Zero carboidratos para você poder comer à vontade na sua dieta low carb. Eu espero que você faça essa gostosura uma das melhores receitas aqui do canal. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar. Compartilhe o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão.